MÚSICA 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 Tua presença, pra sempre eu quero estar, no meu coração desistar, de todas em que irás. A Ti somente irei esperar adorar, ao meu Deus cruz, ao meu Deus cruz. És o poderoso Rei, mas me és-te e me reina, qual grande és Tu. Qual grande és Tu. Tudo que há em mim quer Te louvar. Tu és digno, de todo louvor, Senhor. Em Tua presença, pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja, de todos se entregar. A Ti somente eu quero adorar. Qual grande és Tu. Qual grande és Tu. Qual grande és Tu. Qual grande és Tu. Tudo que há em mim quer Te louvar. Tu és digno De todo louvor, Senhor De Tua presença Pra sempre eu quero estar O meu coração deseja De todo secretar A Ti somente eu quero adorar Qual me a Ti és Tu? Qual me a Ti és Tu? És o poderoso Deus Mas que és em mim reinar Qual me a Ti és Tu? Qual me a Ti és Tu? Tudo que há em mim Quer Te louvar Qual me a Ti és Tu? Qual me a Ti és Tu? És o poderoso Deus Mas que és em mim reinar Qual me a Ti és Tu? Qual me a Ti és Tu? Tudo que há em mim Quer Te louvar Tudo que há em mim Quer Te louvar Tudo que há em mim Quer Te louvar Qual me a Ti és Tu? Qual me a Ti és Tu? És o poderoso Deus Mas que és em mim reinar Quão grande és Tu, quão grande és Tu Tudo que há em mim quer Te louvar Tudo que há em mim quer Te louvar Tudo que há em mim quer Te louvar